Bom dia. 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 Rápida saída. Pela manhã, o melhor tempo, Seline Bispo na 4, 27, 08. Ninguém nadou na casa do 26. Seline Bispo é aquela com a touca prateada ali na raia 4. É quem tem um pouquinho à frente. A nadadora baiana, Mariana Alencar apertou, mas Bispo ainda na frente. E aí, 26, 66, vitória para a nadadora do Iate Clube da Bahia, Seline Bispo, 26, 66. Segundo lugar, Mariana Marizeiro Alencar do Corinthians, 26, 92. E a terceira colocação para a Tayana Melissa Amaral do SESI, 27, 07. Portanto, o pódio, Iate Clube da Bahia, Bahia, Corinthians e SESI. As três primeiras colocações do 50 Livre Juvenil 2 Feminino. Se acompanhando esses aí os resultados, Iate Clube da Bahia, leva a medalha de ouro, Corinthians a prata e o SESI o bronze. O. O. Obrigado.